Olá, fique conosco e acompanhe agora as principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Em sessão extraordinária realizada no dia 29 de julho, os parlamentares aprovaram o Plano Plurianual de Santa Maria para o período de 2022 a 2025. O projeto de autoria do Executivo recebeu 33 emendas. Dessas, 21 foram aprovadas pelos parlamentares e 12 rejeitadas. O Plano Plurianual define diretrizes, objetivos e metas para as ações do governo municipal para os próximos quatro anos. A sessão, realizada exclusivamente para a discussão dessa matéria, teve duração de mais de sete horas. No dia 27 de julho, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga possíveis irregularidades nos pronto-atendimentos municipais aqui de Santa Maria, realizou reunião pública para ouvir relatos da comunidade sobre as suas experiências nos PAs. A Superintendente de Atenção Especializada do município, Juliana Prune, também participou da reunião. A Comissão Especial, que acompanha as tratativas para que o Plano IP Saúde seja ofertado aos servidores do município de Santa Maria, realizou reunião no dia 28 de julho. Nessa reunião, os vereadores conversaram com o secretário de Gestão e Administração de Pessoas, Marco Mascarenhas. Veja mais detalhes dessa reunião no site da Câmara. Também nesta semana, o presidente da Casa Legislativa, vereador Coronel Vargas, realizou o ato simbólico para a entrega dos certificados de conclusão do estágio probatório de três servidores aqui da Câmara. A arquivista Lisane de Lima Lara, o jornalista Matheus Azevedo e eu, também jornalista Camila Porto Nascimento, recebemos o documento. Os servidores foram aprovados no concurso público promovido pelo Legislativo Municipal em 2016. O recesso parlamentar da Câmara de Vereadores de Santa Maria encerra no dia 1º de agosto. A partir da data, são retomadas as sessões plenárias e também as atividades das comissões permanentes. Na terça-feira, dia 2 de agosto, acontece a primeira sessão plenária do segundo semestre do ano. Essa está marcada para as 3 da tarde e terá transmissão ao vivo da TV Câmara. Siga acompanhando o que acontece aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria, no site da Câmara e também nas nossas redes sociais. E aqui no canal 18.2 da TV Aberta e também no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria, você pode conferir ao vivo, sempre nas terças e nas quintas-feiras, a partir das 3 da tarde, às sessões plenárias ordinárias. TV Câmara, a tela da cidadania.